Fala galera do YouTube, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Brunão de Itapoca. Hoje eu estou aqui em Paraipaba, na praia da Lagoinha, certo? Essa é a primeira vez, aliás, essa é a segunda vez que eu venho pra cá. E a primeira vez que eu venho pra cá, adulto, certo? Aqui é a igrejinha que tem aqui, ó. A Paraipaba. Olha só. Estou aqui com a galera dos farofeiros. Aqui, ó. Todo mundo aqui. Chegamos agora de ônibus. Tem meio pipi aí na frente. Ó, muita gente. Vamos lá, vamos mostrar aqui o caminho pra vocês. Trajeto, o que tem aqui de legal pra fazer. E nisso a gente já percebe que é um lugar muito bonito, né? Estamos indo aqui pra um mirante que tem aqui em Paraipaba, né? Segundo informações, é um lugar muito bonito. Que tem uma vista muito bacana, certo? E tem muitas opções aqui no local também, tá bom? Então, estou indo lá. É a primeira vez que estou indo. Estou conhecendo, né? Eu quero apresentar pra vocês também aí no YouTube. E ainda não conhece aqui em Paraipaba. Se vale a pena ou não você vir conhecer, tá bom? Então acompanha aí. Vai ter muita coisa legal pra mostrar pra vocês hoje, viu? Hoje eu vou passar o dia por aqui. E eu espero que vocês gostem muito, tá bom? Então bora lá. Se você não curtiu esse vídeo ainda, aproveita e curte agora. Compartilhe com seus amigos. Então meus amigos do YouTube aqui, ó. Cheguei no mirante. E realmente é de se admirar. Realmente é de se impressionar, cara. Olha, realmente é muito bonito. Inaugurou a queda já, rapaz. Ela estava gravando, rapaz. Vocês viram aí, pessoal? Rapaz. Olha só, meus amigos. Essa visão que tem aqui, ó. Olha só. Olha só essa visão aqui, pessoal. Que tem aqui. Isso aqui é muito bonito, cara. Isso aqui é muito bonito, pessoal. Lá a zeólica lá na frente, tá vendo? A zeólica lá na frente. Tá vendo? Tem muitas casas aqui, ó. Pra pessoas passadas temporadas, né? Final de ano. Ó. É uma das praias... É uma das praias mais bonitas do Ceará, cara. Sem mentira nenhuma. É uma das praias mais bonitas do Ceará. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês alguns... Como você economizar, né? Você vir pra Praia Paba. Aqui, praia de Lagoinha. E economizar no almoço. Eu estou hoje com a turma aqui, né? Que se titula Os Farofeiros, certo? Então, é... Nós... Teoricamente, pra fazer a comida de casa. Fazer aquela farofinha de casa e tal. Mas eu não turço. Mas eu vou levar vocês pro restaurante aqui. Restaurante não, é um self-service, entendeu? E aí você vai ver o que eu posso comprar aqui por 15 reais. Apenas 15 reais. Eu vou encher meu prato. E eu vou... Gastar bem pouquinho, né? E eu vou pagar só 15 reais. Eu vou levar vocês aqui pra um mirante que tem aqui. Ó, eu estou aqui nesse lugar. Eu vou vir pra cá. Mostrar pra vocês a visão que a gente tem dali, certo? Então, pessoal, pra deixar aqui informação pra vocês. Quem tem interesse aí de fazer aquele passeio de bugue. Aqui tem vários destinos aqui. O rapaz aqui... Como é seu nome, amigão? Opa, tudo bom? Me chamo Gustavo. Satisfação. Seja bem-vindo à Lagoinha. Gustavo. Ele vai falar um pouco pra vocês aqui sobre os destinos, né? Que tem aqui no Lagoinha. O passeio de bugue. Ele vai deixar toda a informação pra vocês. E os valores também no final, tá bom? Legal. Tudo embora, gente. Satisfação mais uma vez, Gustavo. Filha pra cá, por causa do sol? Como guia e bugueiro. Legal. Esse aqui é um pouco do nosso perfil aqui em Lagoinha, certo? Pra você que está vindo pra praia, que quer procurar um localzinho, ambiente bem agradável pra ficar com a família, Lagoinha fica como opção um dos melhores roteiros aqui no Ceará. Certo. Chegando aqui em Lagoinha, a gente tem as opções de bugue, né? Essas opções a gente leva vocês até os nossos pontos mais altos da praia, que são os pontos turísticos, paradinhas pra fotos. A gente tem algumas plaquinhas, certo? Certo. Aqui, inclusive, a gente tem aqui a foto do amor, que ela é bastante conhecida e rodada pelo Brasil todo. Verdade. Aqui na foto do amor, bateu, casou. Isso já é casado, mas 100 anos garantido. Legal. Saindo aqui dos mirantes naturais, a gente vem até as nossas lagoas, Lagoa do Jego, que é uma piscina de água salubra, mistura de água doce com água salada. Aqui é bom pra criançada, a criançada entra aqui e já não quer sair mais, já não quer mais ir embora. Isso aí. Legal. Paradinha pra foto e banho, saindo daqui, a gente vai como destino principal, a Lagoa das Alméssicas. Legal, a Lagoa das Alméssicas é um destino que fica a 7km daqui. Certo. Uma lagoa 100% de água doce e com a cereja do bolo, essa cachoeira, que a gente chama cachoeira, mas na verdade é uma barragem. Aham. Então esse passeio, ele é de uma hora e meia, duas horas, tá bom? Chegando em Lagoinha, pode me procurar. Assim, a gente tem um valor padrão dentro de Lagoinha, que é o quê? A gente cobra 200 reais, quatro pessoas no bolo. Certo. De uma hora e meia, duas horas, legal? Certo. Aí, esse banner, no caso aqui, ele não pertence à minha pessoa, mas eu tenho um Instagram, lá no Instagram, eu estou como guia em Ceará, pode entrar em contato que a gente desenrola não só bug, mas guias, vamos ter uns quadriciclos também na praia, opções de barracas e hotéis também. Se o cara quiser quadriciclo, como é que para o quê? O quadriciclo, no caso, ele já diferencia, porque ele é pronto pelo tempo. Certo? No caso aqui, o bug que é duas horas, né? No valor de 200 reais para quatro pessoas, o passeio no quadriciclo, ele fica a cada meia hora no valor de 100 reais. Certo? Dá essa diferença, porque você mesmo vai conduzir no quadriciclo, certo? Vai só o guia na motinha na frente e passa por todos os roteiros. Beleza? Mesmo assim, passa por todos esses lugares, né? Todos esses lugares, né? Interessante, interessante. Esse aqui é um passeio, não, é um passeio tão longo, é um passeio curto, de 7 quilômetros apenas, para você aproveitar o máximo das nossas lagoas e das nossas belezas naturais. Isso, boa. Muito obrigado, muito obrigado. O WhatsApp, cadê o WhatsApp? Pode filmar aqui, isso aqui é o, o Valdeção faz parte da nossa associação, a gente tem uma associação chamada Abu. Aham. Aqui, 9426-0644. Mas o Abu é aquele guia, Abu, é não, é não, não, é não. Não, não. � Então pessoal do YouTube, nós estamos aqui ó, fazendo um passeio de buggy, aqui na praia de Lagoinha, né, é muita coisa legal aqui para mostrar aqui para vocês, eu espero que vocês gostem bastante, né, é a primeira vez que eu estou dando buggy aqui em Pará e Pará, e é a primeira vez que eu estou dando buggy na minha vida, né, eu espero que vocês gostem bastante, aí o pessoal aí, os farofeiros, vamos lá! Quatro farofeiros detectados! Que funciona o seguinte, ó, essa lenda que quem fez muito pecado, pega uma pedrinha, bota no pé no Cristo, a verdade dos pecados estão perdoados, viu? Olha que interessante! Aí o seguinte, tem um detalhe também, você não pode derrubar a pedra dos outros, senão o pecado vem para si, e também não pode colocar duas pedras, porque é outro pecado, como é que você quer levar os seus pecados? Eu já coloquei a minha ali, gravei para o Instagram, mostrando aí para vocês, foi bem, foi bem, né, bem nocioso, foi bem pequenininho, né, a pedrinha pequenininha, é porque eu estava com medo de derrubar dos outros, senão os outros iam vir para mim também, tem que ter cuidado, né? Aqui nós vamos dar outra paradinha também para a foto aqui, certo? Vamos ver o que que... Alô! É dos farofeiros? Não, hoje não, hoje eu estou na praia de Palaipava, Lagoinha, olha só que lugar bonito! Você acha que eu vou para a trilha hoje? Vamos nada, meu irmão! Alô, garante da Foca, ó! Se você não conhece esse lugar aqui, vem conhecer, porque é bacana demais, viu? Já já nós vamos para a trilha, para onde é que nós vamos agora? Para onde é que nós vamos, pessoal? Lagoa do Jegue! Lagoa do Jegue, olha o nome! Liga! 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 Vamos embora! Agora, meus amigos, nós vamos agora na Lagoa do Jegue, certo? É... Quem não conhece, agora vai conhecer! Fala aí, pessoal! Lagoinha original! Pedido de casamento, pessoal aí, ó! Então, meus queridos, nós estamos indo aqui para a Lagoa do Jegue, né? Quem ainda não conhece, quem ainda não conheceu, hoje vai conhecer, certo? E aí, ó, pessoal, chegamos aqui na Lagoa do Jegue, pessoal! Aqui a água... A água aqui é doce, amigão? Ela é salombra! É a mistura da água doce com a salgada! Certo! Ela vai enquanto com o rio e com o mar! Certo! Vamos ver se é aqui! Certo! Então, meus amigos do YouTube, estou aqui na Lagoa do Jegue. Aqui estão todos os bugueiros aqui de Paraipaba. Eles têm que passar por esse percurso, porque faz parte do trajeto, certo, meus amigos? Aqui tem um local que as pessoas gostam muito de vir para cá, para tirar aquelas fotinhas, né? Fazer aquele vídeo bacana, certo? Lá frente tem dúvidas e a praia é lá do outro lado, certo? Aqui tem um... Esqueci o nome desse... Acho que é um barquinho. Eu chamo a barquinha aqui, vocês vão entender, né? Tem um barquinho aqui, certo? Para as pessoas que gostam de vir para cá, tirar foto. Aviso somente duas pessoas em cima da jangada. Pronto! Tem um nome, jangada. Aqui é um local seguro para crianças brincar, tá vendo? Não é fundo. Aqui não é fundo, certo? E... Aqui vem... Vem de água de coco, vem de refrigerante, bebida bem geladinha, certo? Tem tudo o que você precisa aqui no local, ó. Aqui na barraca do Yuri, certo? Galera do YouTube, nós estamos indo agora para a Lagoa da Alméssica, certo? Vai sair agora da Lagoa do Jeg. Nós estamos indo para o outro destino. Então, vamos passar agora em meio às dunas, pessoal. Vai ser também um percurso muito bacana, muito legal. Que eu recomendo que você venha participar e venha conhecer, certo? Se você não é inscrito nesse canal, aproveita e se inscreva agora, pessoal. Que aqui tem conteúdo top toda semana, certo? Olha só onde nós acabamos de chegar aqui, pessoal, olha. Já já vou mostrar para vocês mais de pertinho. Olha essa paisagem desse lado aqui, como aqui é lindo. E muito instagramável, pessoal, olha. Mas esse dia aqui, bacana. Uhuuu! 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 Olha, já já tem emoção, hein? Vamos passar ali pela ponte só na pronta. É mesmo? Uhuuu! 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 Olha só, pessoal, a ponte nós vamos passar agora aqui, ó. Só a conta, pessoal, olha. Só a conta. Cuida, cuida! Uhuuu! 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 Passamos aqui, pessoal, agora é pouco, por uma ponte. Só dava para passar mesmo os pneus, cara. Uhuuu! Uhuuu! Que da hora demais! Uhuuu! 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 Passa bem aqui na foto aqui. Uhuuu! Uhuuu! Olha só, pessoal, como aqui é bonito. Olha! Aqui é a Lagoa da Domestras. Transbordando, viu? Tem gente ali, que não dá para ver. Olha lá. Uhuuu! 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 Aqui, meus amigas, a parte de baixo. Vou mostrar para vocês, ó. Tá vendo? Muita gente gosta de ir desse lugar. Tomar banho. Tem essa caidinha para descer aqui, tá vendo? Ó. Sobe, sobe, que eu vou lançar para cima. Ó. Aqui é um barrancozinho. Aqui tem tipo uma bodeguinha, sabe? Como é bonitinho, aqui ó. Só que eu acho que não funciona mais. É fechado já, né? Ó. É bonito. Vamos lá na frente. Agora a gente volta aqui. Ó. Tem uma barraca para cá. Muita gente hoje. Hoje é domingo, certo? Ó. As barracas, delícia da naná. E aqui tem um banho. Tem muitas barraquinhas aqui. A gente vai entrar aqui à esquerda, ó. Certo? Vamos entrar aqui à esquerda aqui. Vou mostrar para vocês, certo? Olha só. Olha só, meus amigos, a quantidade de gente que tem aqui hoje. Olha só como está cheio de gente. Olha aqui, ó. Tem gente praticamente de todo Ceará que vem para cá. Eu nunca tinha vindo até aqui. Eu tinha vindo só até na praia mesmo, né? Lá onde a gente chega, né? Na praça lá na frente, certo? Ó. A praça aqui e tal. É muito bacana, cara, isso aqui, ó. Olha aí, ó. Como tem gente. Muita gente mesmo. Entendeu? Aqui também tem o local para tirar foto também. Aqui no local, ó. Vemos? Olha aí, ó. Tem as redinhas para quem gosta de deitar na redinha. Água bem geladinha, cara. Água boa, deliciosa. Hoje o clima está agradável para quem gosta de tirar foto, para quem gosta de viajar, né? Refrescar um pouco a sua mente. Aqui também tem mais lugar para tirar foto também, ó. Aqui, meus amigos, é um local que as pessoas gostam de ficar brincando também. Aqui tem um lugar que as pessoas gostam de pular, ó. Que vocês podem ver agora. E é muito bacana, viu? Olha o tipo de bug aqui, ó. Tras turnas, galera. Nós estamos voltando agora para trás, né? Pra empaba. Agora, pessoal, nós estamos chegando aqui no ponto de partida, certo? O local onde nós pegamos o bug, certo? Olha aí. O policiamento no local. Muito da hora, viu, cara? Aqui nesse local, pessoal, tem mais ou menos uns 15 anos que eu não venho aqui. Mais ou menos isso. Eu lembro que eu cheguei por aqui, ó. Cheguei por aqui e eu desci aqui, certo? Olha só. Tem aquelas barraquinhas para quem quiser comprar umas roupinhas, um chapéu, boné, certo? Olha aí, ó. Corseiras... Corseiras... Os coqueiros. Olha aí, ó... Esse coqueiro aí... Escoqueiro é patrimônio público aqui, né? Escoqueiro aqui é patrimônio público, né, mano? Aqui é uma pousada... Que escoqueiro, né? É uma pousada, né? Muito grande... Ó. Então pessoal Chegamos aqui na Lagoinha Olha só aqui Tem muita barraquinha aqui já Muita gente come na barraquinha aqui já Agradecer meu amigo Gustavo Ele é o que faz o passeio do burger aqui no local Somos guias e bugueiros em Lagoinha Isso, o cara é credenciado Olha pessoal, vou fazer um negócio para vocês Se não tiver esses caras aqui na Lagoinha Não tem como vocês conhecerem Os destinos, as coisas que tem aqui na Lagoinha Porque Lagoinha não é só praia Não é só praia E o que dá o nome a Lagoinha? Justamente as lagoas Nossa Lagoa das Almes Que é a nossa querida aqui E também pessoal, queria agradecer aqui ao nosso amigo Bruno Por estar participando aqui desse dia maravilhoso com a gente Fazendo parte Muito obrigado pela sua divulgação Pelo seu carinho Sensacional, eu não tenho nada a quem reclamar Você que está vindo para a Lagoinha Procura se aventurar nos nossos passeios Procura saber o que a Lagoinha tem pra oferecer pra você Um pouco da nossa tranquilidade Tranquilidade das nossas belezas Me chamo Gustavo Trabalho como guia e também sou bugueiro Certo? Eu tenho um perfil no Instagram Ele é novo, recente Se puder dar uma moralzinha Eu seguir a gente conversa mais lá Pra tirar todas as dúvidas Se chama guia, arroba, guia em Ceará Tá bom? Não tem como errar O único E a gente está chegando agora do passeio E agradecer E eu fiz uma amizade boa, viu? Com o nosso amigo Arthur Viu o filho aqui do nosso amigo Bruno? Vou pedir a opinião dele Arthur, gostou? Zero a dez, Arthur? Mil Mil Muito obrigado Seja bem-vindo Valeu, viu Bruno? Valeu Valeu, meu Muito obrigado Aqui meus amigos É o destino final, né? É Onde a gente chega com o bugue Olha só como é bonito aqui Ó Chama a Nádia Brasil aqui Olha aí Tem uma piscina assim Bacana Brincar Olha só Bacana Olha aqui pessoal Acho que deve ser um cano de água aí Deve ser alguma coisa Barraca tropical Aqui está o pessoal Nós estamos junto com eles Olha Que é show, viu? Pessoal, pessoal Nosso almoço chegando aqui na mesa Olha aqui, ó Bainzinho Batatinha Peixes em frito Ó 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 Aqui meus amigos Tem a escadaria, né? É cartão postal aqui também do Paraipaba, né? Praia de Lagoinha Olha só Geralmente quando as pessoas chegam Vem Descem por aqui, né? Normalmente, né? E aqui já é quase no final da escadaria Ó Vendo aqui Os pessoal estão subindo ali Meus amigos E aqui é a visão da praia Já vamos chegar ali na praça Onde nós Saiu, né? Ele desembarcou Para poder Descer Só pessoal Essa pintura que tem aqui na parede Aqui na entrada Ó É bonito Parece realmente Parece uma portinha, né? Parece uma janela Ó Ó A árvore e tal Rapaz aqui vende umas coisinhas aqui Né? Os barquinhos Olha só Bonito, viu? E agora meus amigos Chegamos aqui no destino Novamente Em Itapipoca Será, certo? Eu agradeço Todo mundo se encontrar agora no vídeo Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Se você não é inscrito no canal Se inscreva, tá bom? Que vai ter muito conteúdo desse tipo Aqui pra frente, tá bom? Então compartilhe com seus amigos E comenta aí O que você mais gostou Nesse passeio, tá bom? Tchau! 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 Tchau!